Você se considera um especialista em esports? Aposte em Betts.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Só na maior loja de skins do Brasil, você encontra skins de CSGO e Dota 2 Bem abaixo do valor do mercado Na Nest Store você pode vender seu inventário completo e skins avulsas Ou usá-las como upgrade na loja Vem pra Nestestore.com Use o meu cupom de desconto Saulo para ganhar um desconto exclusivo em qualquer skin da loja Nestestore.com Link na descrição Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece Eu sou o Saulo e manos Hoje eu tô aqui fazendo um vídeo que muitas pessoas me pediram Eu fiz votação no meu Instagram E deu 90% de pessoas pedindo pra sim eu fazer esse vídeo Que é mostrando o meu novo apartamento completo Pronto Meu apartamento está literalmente pronto Tem que fazer alguns ajustes, não é coisa boba Já tô morando aqui já quase um mês E hoje eu vou mostrar tudo pra vocês A sala, a cozinha, banheiro, quarto E o principal que eu vou deixar pro final do vídeo Que é o meu estúdio Sim, o meu estúdio tá muito maneiro Muito mesmo Então se você é novo aqui no canal Já abaixa a telinha Se inscreve Deixa o likezão aí no vídeo E também ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo aqui no canal Então vamos começar o tour Vamos fazer aqui uma rota Começando pela sacada O que que temos aqui na sacada? Na sacada temos o que? Opa, não temos nada? Mentira, temos sim Temos o ar-condicionado Só isso Eu ainda tenho que decorar aqui a sacada Eu vou colocar uma mesinha aqui Aqui vai ficar uma mesa Com duas cadeirinhas E aqui o ar-condicionado E a tubulação do ar Se liga que maneiro que eu fiz com a tubulação do ar Ele sai aqui Entra aqui Ok Então essa parede aqui Entra pra sala Ué, sala, mas eu não tô vendo Ar-condicionado aqui Eu tive que construir isso aqui Pra galera que viu o primeiro vídeo Mostrando o apartamento vazio Lembra que não tinha isso Então eu construí de fora a fora Isso daqui em gesso Coloquei esses LEDs E ficou bem maneiro Passando a tubulação do ar-condicionado Lá pro estúdio Ah, e já que eu falei pra vocês do vídeo Eu vou deixar no e-card Aqui em cima Aqui, ó É aqui? Acho que é aqui Eu acho que é aqui em cima Se não for, tá aqui Tá em algum lugar Agora eu tô meio desorientado Eu vou deixar o e-card Pra vocês assistirem O primeiro vídeo que eu postei Desse apartamento vazio Então, antes de assistir esse vídeo Assiste aquele outro Só pra você não perder, tá ligado? Pra você ver tudo certinho Eu mostro o meu condomínio Mostro tudo Inclusive, vamos dar um spoilerzinho do condomínio Ó, aqui embaixo Parquinho Lá atrás garagem Tem aqui churrasqueira A área da churrasqueira Piscininha Inclusive a tiazinha tá lá Tomando um solzinho Com o filhinho dela Sei lá o que E tem também academia e tal Eu mostrei tudo isso no vídeo Que tá lá no e-card Tá bom Já mostrei a sacada Agora eu vou mostrar pra vocês a sala Mano O meu sofá é boladíssimo Se liga, se liga Ó, 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 ó Mano, esse sofá é simplesmente maravilhoso Sério mesmo É muito confortável demais E aqui, ó, sentado mesmo Tem aqui os meus dogs Isso aqui eu comprei esse final de semana Eu fui no shopping E eu achei muito fofo isso Então eu deixei aqui Pra quando minhas sobrinhas vierem me visitar Fica brincando com os cachorrinhos de pelúcia É muito fofinho mesmo Aqui, a minha caixinha do soundbar Da Samsung Que tá aqui, opa Certinho DVD Ai, Salão, pra que você tem DVD? Porque o Play 4 Que está ali Não lê todo tipo de DVD Fica parecendo aquele negócio É, erro de região Erro de região Então eu comprei um DVD Deixei certinho Pra quando eu quiser assistir um dos filmes Que estão ali embaixo Nintendinho Switch Minha televisão É uma Samsung 65 polegadas Muito maneira mesmo Se liga Muito bonitinha Fininha E mano, qualidade 10 barra 10 O soundbar tem uma qualidade sonora insana Inclusive vou fazer a comparação com vocês daqui a pouco Pera aí Eu vou deixar primeiro só o áudio da TV E depois do soundbar Temos aqui o Play 4 Minha caixinha de som da JBL Muito louca A estantezinha veio com machucado O rack veio com machucado Mas a loja falou que vai trocar Tudo certinho Então deixa assim mesmo Aqui embaixo Joguinhos Tem só dois jogos de Play 4 Controle Controle do Nintendo Switch Alguns filmes e séries que eu tenho Tem aqui a série completa do House Lacradinha ainda Mais filmes lá atrás E mais algumas séries Não pode faltar um ventilador Por que que eu não tenho o ar-condicionado aqui na sala? Porque não cabe, tá ligado? Eu ia colocar o ar-condicionado na sala também Só que teria que Tipo, o ar-condicionado não pode ficar aqui em cima Tá ligado? O síndico não deixou O síndico falou que só pode colocar o ar-condicionado aqui embaixo Então eu tive que escolher Ou o estúdio Ou a sala E né? Tem dois computadores no estúdio Que esquenta pra caramba Então eu escolhi o estúdio mesmo Aqui fica O ventiladorzinho sem problema nenhum E a poltroninha Bem nice Essa poltrona aqui também é gostosinha Mas eu prefiro o sofá Sendo bem sincero Tá, pra finalizar a parte da sala Eu só quero fazer pra vocês a comparação Do som da TV Com o som do soundbar Vamos dar uma olhada? Coloquei uma musiquinha sem copyright Aqui no YouTube mesmo E ó Coloquei o volume da TV no máximo E o volume do soundbar No máximo também ó Volume máximo Tá escrito ali, tá vendo? Não, eu vou mutar primeiro o soundbar O soundbar não tá funcionando E vou mostrar primeiro apenas com o volume da TV Vai Bum Música boa Uma altura legal Ok Agora Mutei a TV Ok Mutei a TV E vamos liberar o soundbar Música Cê é louco, mano Música 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 Só TV Soundbar Música 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 Muito bom a qualidade sonora Sério mesmo Então rapaziada Realmente eu não sei se por vídeo vai dar pra notar alguma diferença Mas pessoalmente o grave Que é aquela caixa ali Que dá, mano É outra coisa, é outra coisa Melhora muito a qualidade sonora Então agora vamos aqui pra Salinha de estar Onde a gente janta Tem a minha adeguinha ali com várias bebidinhas legais Que eu vou mostrar pra vocês Primeira coisa que eu quero mostrar aqui É o meu robô de limpeza Mano, isso aqui salva a minha vida Uma vez por dia eu ligo ele E ele limpa o chão da sala inteira Entra pros quartos e tal Então isso aqui salva demais Foi carinho, foi carinho Porque muita gente vai perguntar Ai, salva, quanto você pagou? É, foi caro Eu nem lembro mais Foi uns mil e poucos reais Mas é muito prático Eu não preciso ficar barrendo a sala Aqui, mesinha com quatro cadeiras Ok? Eu não sou muito de receber muita visita de uma vez só Então tipo, quatro pessoas comendo ao mesmo tempo é suave Quadrinhos, show Pá, eu gostei desse quadro Ficou bem maneiro Aqui está a minha adeguinha, rapaziada Com várias bebidas É, o móvel é um buffet, né? Que a galera fala Que tipo, tem aqui Pá, tem umas gavetinhas aqui embaixo Show de bola Ok O que que temos aqui de bebidinhas? Que muita gente aí se interessa Temos aqui um Jack Daniels Padrão Temos um Jack Daniels Honey Honey Eu não sei falar isso aqui Mas basicamente é com mel Temos um Jack Daniels Single Barrel Select Também é muito top Olha só a quantidade de algo dessa desgraça 47% Cê é louco Temos aqui também Jäger Master Bem nice Inclusive o Jäger Master Eu comprei um kitzinho Que veio com esse copo E esse bagulhinho aqui Muito louco Temos aqui mais um Johnny Walker Na verdade o primeiro Johnny Walker Esse daqui Ele é curtido no barril de vinho Então ele é um pouco diferente Temos o Johnny Walker Versão Game of Thrones Tá fechadinho Nunca provei Red Label Ok Gold Label E aqui está O rei da mesa inteira Esse Blue Label Olha a cor da garrafa É muito lindo Eu nunca abri Eu nunca tomei esse Esse Whisky Os especialistas Dizem que é o melhor Whisky De todos Acessível né Sem ser aqueles Extremamente caros Esse Blue Label Custa cerca de mil reais A garrafa Tipo Existe o Whisky Muito caro Então esse Whisky Não é Tipo Ele é caro Só que ele é acessível Tipo Qualquer pessoa consegue Comprar ele Claro Tem gente que Prefere comprar outras coisas Mas qualquer pessoa Consegue comprar Uma garrafa dessa Tá Passando para as vodiquinhas Aqui Temos uma garrafa De 3 litros De Shirok Por vídeo Pode parecer pequena Mas peraí É pesado Só uma comparaçãozinha Mano Olha o tamanho Dessa desgrama É muito grande É muito grande Deixa eu colocar aqui No lugar Peraí Opa Tá Porra Temos aqui Duas garrafinhas De Absolute Uma cachaçinha De banana Bem nice E Algumas Absolutes Pequenininhas Aqui Eu acho que é Pra tipo Eu quero beber Um negocinho desse Vira e já era Tá ligado Temos aqui Lindits Que eu trouxe Da Europa Dois chocolatinhos É Um negocinho Com bombons dentro É Lembrancinha de Berlim E tal E aqui Temos mais chocolates Que eu trouxe de Berlim Inclusive Já comi um pouquinho Mas deixa quieto Porque eu tô de dieta Né Tô de dieta Mas eu como um pedacinho De vez em quando Então agora Vamos pra cozinha Rapaziada Aqui eu vou passar bem rápido Porque Entende Tipo Vocês não querem ver Essa desgraça Cozinha Umas máquinas ali Inclusive Facilita muito a vida Essas máquinas Isso aqui é de fazer arroz Isso aqui é de pressão elétrica Então tipo De fazer feijão Tritadeira elétrica Batedeira Cafeteira E chapa Pra fritar os bagunhos Em microondas É isso aí Aqui Pá Fogãozinho Areazinha de limpeza Aqui Pá Maquininha de lavar Tem umas camisas secando Pá Tudo certo E basicamente é isso Se liga nesse copo Que eu trouxe da Europa Mano Coisa maravilhosa Ó Tem esse daqui também Bem nice né Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Esse copo de um litro Isso daqui foi muito barato Na Europa É Veio ela O copo Com uma cerveja dentro Da Paul Lanner E eu paguei 6 euros É Pizarro mano Muito barato Tá Agora vamos ali Eu vou mostrar rapidamente os quartos Os banheiros E a gente vai pro estúdio Basicamente meu banheiro Esse banheiro aqui Teoricamente É É o único banheiro Que não tá em quartos Isso aqui devia ser tipo Ah Um banheiro Pra galera Ah Vim visitar o sal Vou no banheiro Mas eu tô usando ele Como meu banheiro principal Sendo bem sincero Porque sei lá Ele é bonitinho e tal Aqui Meu quarto Aqui o banheiro Que eu deveria usar Mas não uso Eu uso aquele outro Não sei porquê mano Tem esse banheiro aqui Grande Até maior que o outro Mas eu não uso Aqui o quarto Tal O armário já veio Com botidinho Pá Já coloquei minhas roupas Aqui dentro Inclusive Show de bola Quarto de visita Com o já chegou a cama Essa TV aqui É a do meu quarto Só não tive tempo Ainda de colocar ela Na parede E essa daqui É a do quarto de visita Que vai ali em cima Daquela cômoda Aqui o banheirinho De visita Oi Oi Aqui o banheirinho De visita Pá Bem pequeno Esse banheiro Então até indicaria Pra visita ir no outro Porque esse aqui É muito pequeno E aqui o bagulhinho Que na verdade era pra visita Guardar as coisas Mas eu que tô guardando Tem uma placa mãe aqui Aqui tem uns bagulho meu aqui também Minha pistolinha de airsoft Cadê? Minha pistola de airsoft Inclusive rapaziada Eu gastei 6 mil reais Mais ou menos Em equipamentos Porque eu vou começar A jogar soft Então se vocês querem Vídeo mostrando Esses equipamentos Que eu comprei Deixa bastante like E deixa bastante comentário Pedindo aí Que eu posso fazer Eu comprei um rifle Comprei um M4 de airsoft Comprei vários equipamentos maneiros E eu vou começar a jogar Inclusive posso trazer As gameplays Eu indo jogar mesmo Tá ligado? Deve ser bem maneiro Tá e agora chegou a hora Ó Atrás dessa porta Tá um dos estúdios Mais maneiros Que eu já vi na minha vida E graças a Deus Eu consegui conquistar ele Então vai 3, 2, 1 Ai meu Deus do céu Ar-condicionadinho Tá ligado Esse ai meu Deus do céu Não foi nem pela beleza Foi o frescor Que bateu o ibig Quando eu abri a porta Dessa maravilha Ó Vou explicar tudo Pra vocês desse estúdio Começando aqui ó Entrei O que que eu tô vendo? O cenário Que fica atrás de mim Nas gravações Dois computadores Esse computador aqui É o computador que eu uso Pra jogar E aquele computador ali É o que eu uso Pra transmitir a imagem Desse computador Por aquela placa de captura Que tá ali no chão Tá ligado? Então basicamente Esse computador aqui É o bolado E aquele já não é tão bolado assim Qual a configuração Desse computador aqui? i7 e 7700K Uma 1070Ti 24 GB de RAM SSD Aquele computador ali Ele é um i5 Com uma 1050 E... Oi? Não 16 GB de RAM Aquele ali não precisa ser tão potente Porque ele só transmite a imagem Tá ligado? Ele pode ser mais fraquinho mesmo A iluminação que eu uso São dois softbox Mirados pra mim Eu fico ali atrás E a luz de teto Ali atrás Vocês podem ver Tem o meu volante E tal Os equipamentos Tripé Aquilo ali são equipamentos Que eu não uso muitas vezes Então eles estão meio que Largados ali de lado Aqui tem o controle Que ele por esse adaptador Que tem como jogar jogos de controle No PC O meu headset Que é um Logitech sem fio O Logitech G930 Acredito eu que é isso Neo-Soro Muito importante Pra quem é viciado Sabe o quão importante isso é Tenho aqui Três monitores Esse daqui em pé Que é melhor pra ver o chat Coisa e tal O meu principal Que é um da ASUS 144Hz E o do outro PC Esse monitor aqui Tá ligado no PC de stream Isso daqui, mano É muito legal Isso aqui É um carregador sem fio O meu celular É compatível com ele Então, ó Eu coloco meu celular em cima E ele começa a carregar Tá ligado? Não precisa de fio É muito legal isso Aqui o meu teclado É um da HyperX É o Alloy FPS Pro Meu microfone é um Blue Yet É um Blue Yet vermelhinho Muito bom A minha FaceCam Que é a minha webcam Melhor dizendo É uma Logitech Brio Ela grava em 4K e tal Por isso que a qualidade Da FaceCam é muito boa O meu mouse Que eu uso atualmente É um Zoe Qual que é a versão Do meu Zoe mesmo? EC1A Muito bom Eu gosto bastante Tem ali o Tucano O meu mouse Bang Tem aqui também O mouse do PC de Stream Que é um Lobo Da GFallen O Stream Deck Que é muito importante Vou até mostrar pra vocês O que o Stream Deck faz Pera aí Enquanto tá abrindo aqui O Stream Labs Aqui é o meu Teclado do segundo computador É um Falcão Peregrino Ó Aqui ó Tá vendo aqui? Oi Tudo bem? Tá gravando a minha cara ali Correto? Quando eu aperto Esse botão aqui ó Ele muda Ele começa a gravar a minha tela Tá ligado? Clico aqui Ele volta Clico aqui Ele muda Clico aqui Ele muda pra outro Clico aqui Ele muda pra outro Então ele ajuda bastante Nas transmissões ao vivo E isso é muito importante Inclusive eu faço lives Todos os dias Lá na Twitch É twitch.tv.saulo E você assistindo a minha live Você consegue acumular pontos Quanto mais tempo de live Você assiste Mais pontos você ganha E com esses pontos Você troca por prêmios Inclusive skins de CSGO Vamos mostrar pra vocês a lojinha Calma aí Olha só Essa daqui é a lojinha Quanto mais tempo você assiste live Você vai acumulando Saulo Coins E com esses Saulo Coins Você pode trocar por mensagens na live VIP no chat Você que tem um distintivo VIP Do lado do seu nome Sub na Twitch Tem como você revisar seu ban Assinatura no perfil da Steam Muitas pessoas gostam disso Gift card da Steam Gift card da Google Play Adesivos Skins Tem inclusive facas E eu vou adicionar mais skins pra vocês Hoje ainda Dia 1º de outubro Vou adicionar mais skinzinhas na loja Tem muita coisa pra colocar na lojinha pra vocês Se liga Muita coisa mesmo Continuando aqui Mostrando o setup O estúdio e tal Aqui fica o molde Então Controlinho do ar-condicionado Telefone Tem que ter telefone Não sei pra que Mas eu não usei E mostrar aqui um pouco do cenário pra vocês As plaquinhas Essa placa aqui Isso aqui era um mousepad Que eu fiz do meu canal E eu levei na BGS de 2016 Onde muitas pessoas assinaram Vou até filmar um pouquinho mais de perto Vamos ver se vocês conseguem reconhecer Alguma dessas assinaturas Mano Eu sou fã da maioria da galera que assinou aí Então Se você assinou esse mousepad E tá assistindo esse vídeo Tamo junto Inclusive meu amigo cangaceiro Tamo junto meu querido Tem aqui a minha placa de 100 mil inscritos Que eu sou ó Eternamente grato a vocês Vocês mudaram minha vida Vocês não tem noção Tem aqui credenciais Que eu coloquei aqui São as credenciais dos eventos Que eu já fui Fungos Que eu trouxe da Europa Grudei aqui em cima do quadro Também ficou bem legal Esse quadro da Marvel Também combinou bastante A minha M4A4 na vida real A HAL Bem linda também Mais placas Placas, placas A minha AWP Dragon Lore Na vida real também Olha só que linda Ela é muito sensacional Inclusive tem o vídeo mostrando detalhes Dessas duas skins na vida real Se você quiser assistir Tá aqui ó No e-card Mais placas e tal O ar-condicionado aqui em cima Impressora Muito importante E aqui tenho alguns Funkos também Esses dois bonequinhos do Star Wars A lhama do Fortnite Os símbolos da Playstation O triângulo, bolinha X e quadrado E aqui galera Eu colei espuma acústica Da metade do estúdio pra frente É uma espuma de mais ou menos Um dedo e meio Mas ela é mais pra ajudar Na qualidade sonora Do que tipo Ficar vazando som Muita gente fala Salão você colocou espuma No seu estúdio Pra não passar Pros outros apartamentos Não Foi só pra melhorar A qualidade sonora mesmo E ajudou um pouco Era pra ter muito eco Nesse estúdio Porque tem pouco móvel Isso aqui ajuda A tirar bastante o eco Então rapaziada Basicamente esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve aí no canal E ativa o sininho De notificações Pra não perder nenhum vídeo Manos Eu gostaria também De agradecer Porque se não fosse vocês Eu não seria nada Como vocês sabem Eu não seria tipo Não existe um youtuber famoso Sem os seus inscritos Entendeu Tipo eu Se não fosse vocês Eu seria só Um qualquer Tá ligado Graças a Deus A gente conseguiu conquistar Tudo isso Eu não tô falando Que eu sou grande não Viu Porque a gente tem Muito a crescer ainda Eu sou um youtuber Pequenininho Perto da proporção Da galera Mas graças a Deus E graças a vocês Tá dando tudo certo E eu tô muito feliz mesmo Então é isso rapaziada Eu venho nessa Um beijão do saldo Pra todos vocês E fui Tamo junto Tchau 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 Tchau